. 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 E agora já podemos fazer adicionar e esperemos que, ok, cá está a nossa conta configurada Pronto, basicamente tem a mesma estrutura, portanto, da anterior, eu não sei, eu continuo, não percebi muito bem Já não me recordo, porque eu já não... Ah, saído, que estupidez Eu já não tenho, portanto, a cerca, 051, eu já não tenho, portanto, há algum tempo o Inventar instalado O calendário funcionava, portanto, basicamente estamos a falar da mesma coisa Agora, onde se começa a anotar aqui requintes, mais requintes, é aqui, estão a ver Aqui, acho que há mais requintes, About This Computer, há algum requinte aqui, sem dúvida O Bluetooth também, aparece aqui, portanto, as redes também, o Wireless A parte do som que não funciona, se formos aqui ao Sound Settings, aparece-nos isto Aqui na parte do calendário, pouca coisa, portanto, isto não está tudo completamente bugado, não é? Isto é o Empathy, que, pelos vistos, está a funcionar, Skip, Close, e vamos fechar, antes que isto A música, ok, parece que também estará a funcionar o programa, mas, portanto, nem sequer me vou arriscar A fazer a importação do que é que seja, o Shotwell, ok, portanto, estará também a funcionar Isto, portanto, é a ferramenta de bugs, isto é estas definições de sistema, que agora não querem arrancar Ah, uma coisa que vos quero dizer estúpida, é que os temas são negros Veja, o tema do terminal, é o mesmo tema, portanto, também das definições do sistema Não gosto, não gosto, sinceramente, não gosto Portanto, este foi o primeiro vídeo, de um vídeo muito atribulado, eu vou deixar ficar, portanto, esta distribuição instalada E vamos ver se isto, a gente consegue fazer mais vídeos, até aos dois, não sei porque eles vão demorar, com certeza, mais de dois meses, não é? Eles vão lançar após, com certeza, o Ubuntu lançar a 14.4 Eu vou tentar acompanhar, portanto, tudo isto Eu aqui, portanto, nem sequer consigo alterar Aqui também não dá para ir aos outros Para os outros Portanto, o ecrãs virtuais Agora, vamos para a aventura, porque eu não sei se isto vai desligar Terminar Tchau Tchau Tchau